Olá, internauta! Dia dos Pais está chegando, não comprou ainda o presente do seu pai? Então é uma chance para você concorrer aqui na promoção da Alternativa FM na hora do brega. É só se inscrever aí. Compraram o presente ainda não? Ainda não. Ah, tem uma coisa boa aqui. Conhece? Para dar o seu papai. Ah, papai. Legal. Mas tem que se inscrever. Como é que faz aí, Luquinhas, para se inscrever nessa promoção? Só entrar no WhatsApp da Rádio, que é 97075005, mandar uma mensagem dizer que quer participar da promoção do Dia dos Pais e já está concorrendo. Fácil demais. Tem o cortador de cabelo. Ei, rapaz, olha o ingresso aí. Olha! Pai da Mata, lá em Altinho, também tem ingresso. Olha, quando ele regue. Muito bom. Então é só se inscrever. Diz de novo aí, Luquinha. Aí, só mandar uma mensagem para 97075005 da Rádio Alternativa FM. Manda uma mensagem, quero concorrer, já está valendo. E o sorteio é sexta-feira, aqui na Alternativa FM, a Rádio da Gente.